Minha cara, cê quer? Cê quer? Vem! Minha cara, cê quer? Vem! Minha cara, cê quer? Vem! Minha cara, cê quer? Vem! O que há de bom? Um luar, estrelas, turmas O sol e o novo Quizá um dia A fureza dele Vamos virar, batizar O sonho até gerar A fureza do direito Chacanear o que há de bom Do you, do you, do you 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 Do you, do you Do you, do you, do you Do you, do you Do you, do you Do you Do you Do you A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL